Isso aqui é uma balsa de madeira, de quatro balsas. São quatro balsas de exploração de madeira saindo aqui na boca do rio Arapiú. Olha a quantidade de madeira que vai aqui nessas balsas. Não posso imaginar nem quantos metros cúbicos seria. Olha só, eu estou de lancha e estou navegando no lado da balsa. Olha a quantidade de madeira. Milhares de toras, milhares de toras, milhares de toras que vão sendo levadas e tiradas da Amazônia. Olha só. Milhares de toras tiradas e exploradas da Amazônia. Olha lá. Peguei agora. Estou vindo aqui na boca do Arapiú e peguei essa balsa saindo agora do rio.